Olha, prefeituras de Goiânia e Aparecida flexibilizam medidas contra a Covid-19. Entre as novidades estão a redução do distanciamento de alunos e professores nas escolas e o funcionamento de boates. No novo decreto publicado hoje, a prefeitura permite o funcionamento das casas de espetáculo, casas de artes cênicas, boates, com ocupação de no máximo 50% do espaço, com a presença de até 500 pessoas, respeitando os protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Também está prevista a realização de um show-teste, que deve acontecer na primeira quinzena de outubro. O público poderá ser de mil pessoas, mas a data, atração e local ainda serão definidos em reuniões com o setor cultural. As novas medidas também incluem a redução do distanciamento entre alunos nas escolas da capital, que passa a ser de um metro entre as carteiras e dois metros entre estudante e professora. Ampliamos agora as condições das escolas, bem dizer, quase que volta ao normal apenas a questão do distanciamento. Os alunos têm distanciamento de um metro um para o outro e, com o professor, dois metros de distanciamento. Acho que isso já traz uma novidade importante para todos. Para as pessoas aqui de eventos, o nosso novo formato para o protocolo de eventos, então eventos, por exemplo, em locais abertos, cabe até 4 mil pessoas, um exemplo, então está liberado até 2 mil pessoas em locais abertos. As boates estão liberadas, desde que seja até 50%, o total de 500 pessoas, ou seja, a boate tem que caber mil pessoas para então estarem 500 pessoas lá dentro. Então é um total de 50% de público participante nas boates. As regras de prevenção continuam em todos os lugares. O uso da máscara, o cuidado, com lavar as mãos, o álcool em gel, esses protocolos permanecem. Novas regras também em Aparecida de Goiânia. Eventos sociais e corporativos poderão ser realizados com até 250 pessoas no município, respeitando 50% da capacidade do estabelecimento. Todas as recomendações de cuidado sanitário e distanciamento entre as pessoas de 5 metros quadrados para eventos sociais e 4 metros e meio para eventos corporativos devem continuar sendo respeitadas. Os dois tipos de encontros poderão ocorrer até às 3 da madrugada. Nas escolas de Aparecida, o distanciamento será de 1 metro entre alunos e 1 metro e meio entre alunos e professor. A quantidade de alunos por classe não será mais limitada a 30%, desde que observado o distanciamento exigido. A Prefeitura aponta o avanço da vacinação e a redução dos casos de Covid-19 como motivos para relaxamento das restrições. E você, concorda? Ah, eu acho temeroso. Deus me dê. Eu tenho muito medo. Não estamos livres ainda da pandemia, nós estamos em um caos ainda. Porque todo mundo passando a mão, achando que está acabando, está não. É fundamental, né? As pessoas começarem a sair um pouco mais de casa, não ficarem muito presos, né? Com responsabilidade, sempre. Olha, a flexibilização, ela é só segura, de fato, com dois fatores. Medidas sanitárias devem ser adotadas e respeitadas. E vacinação em massa.